E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática e hoje nós vamos resolver uma charada matemática. Então já chega deixando seu like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho para não perder nenhuma aula a partir de hoje. Gente, vamos lá para um problema que eu acho muito interessante. Muita gente dá diversas respostas. Quantas vezes nós podemos subtrair o 9 de 90? Letra A, 10? Letra B, 0? Ou letra C, número 1? Então vem comigo que eu vou te explicar. Então vamos pensar de uma forma diferente. Gente, perguntou, quantas vezes podemos subtrair o 9 de 90? Gente, para subtrair o 9 de 90, nós podemos fazer 90 menos 9, que vai dar 81. Se eu fizer 81 menos 9, vai dar 72. Mas veja bem, aí aqui eu não estaria subtraindo o 9 de 90, estaria subtraindo o 9 de 81. Então quantas vezes que eu posso subtrair o 9 de 90? É a letra C, é uma vez só, porque daí nas outras subtrações nós estaríamos fazendo o outro número menos 9 e não 90. Então a resposta correta é a letra C. E aí, você pensou desta forma também? Deixe nos comentários e compartilhe o vídeo. Abraço!